Gente, estamos de volta e agora vamos lá para Campo Grande, direto para a rádio CBN com a minha querida Ingrid. Oi Ingrid, como você está menina? Estou bem, bom dia para você, bom dia também para toda a sua audiência. E você, como é que está? Muito bem, graças a Deus. E olha, a Ingrid vem aqui, minha gente, falar de uma operação da Polícia Federal justamente para tentar combater o tráfico de drogas na fronteira. Como que é isso? Isso, Rúdia. A Polícia Federal continuou agora pela manhã a deflagração de uma operação que está investigando trilhas que podem estar sendo utilizadas para o tráfico de drogas entre a Bolívia e o Brasil. As trilhas seriam na região de Corumbá, aqui em Mato Grosso do Sul. A gente vê na tela agora um trecho dessa trilha. As investigações começaram em janeiro do ano passado, quando os policiais prenderam em flagrante um homem brasileiro que transportava cocaína. Junto com ele também, um adolescente também brasileiro. A Polícia Federal divulgou uma nota agora pela manhã, onde explica que conseguiram identificar o responsável pela coordenação da aquisição das drogas e a logística para o transporte internacional. Durante a investigação, foram cumpridos o mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão preventiva aqui em Campo Grande. A operação recebeu o nome de rastro, pois em espanhol o termo significa trilha e em português se refere a pistas. Essas então foram as informações divulgadas agora pela manhã, informações preliminares, divulgadas pela Polícia Federal e a gente segue acompanhando esse caso, Rody. Perfeito. Pois é, são essas trilhas que acabam facilitando o trabalho dos traficantes, né? Muito obrigado, minha querida, pelas suas informações. Um forte abraço. Obrigada e um ótimo dia a todos.